Fala pessoal, tudo bom? Ontem eu falei do Sr. N que está assim promocional, gente, o Naturo está praticamente dando aquele perfume, né? E hoje então eu vou falar de outra fragrância aqui que está assim, sensacional o preço. Então se você gosta dessa fragrância, se você ainda não conhece, essa é a oportunidade de conhecer então. Certo, gente? Mas antes de falar qual que é, se inscreva no canal, inscreva no super like pra ajudar e compartilhe o vídeo que ajuda muito, beleza? Gente, antes de começar o vídeo aqui quero mandar um super beijo pra uma queridaça que mandou mensagem ontem pra mim e comprou o Giovanna Intonelli intenso comigo. Gente, um amor de pessoa. Beijão Bete Cola de São Paulo, então. Certo? E a fragrância que eu vou falar hoje é simplesmente sensacional, tá gente? É uma fragrância fresca que dá pra você usar aí em qualquer ocasião que é o Ex Maracujá. Quem que não gosta desse bonitinho aqui, né? Fragança mais vendida da Natura, tá gente? Essa aqui é o número 1 da Natura, é o Ex Maracujá. Bom, se você ainda não conhece, eu peguei as notas dele. Eu não sei se ele foi reformulado, tá gente? A minha é a versão que tá vindo agora, é essa bonitinha aqui. Gente, eu tenho que falar que eu sinto tudo aqui menos Maracujá. É isso mesmo. Bom, as notas dele. No topo ele tem anis, maçã, bergamota, alecrim, mandarina e maracujá. No corpo ele tem mug, rosa, jasmin e violeta. E no fundo cetro, musk, musgo de carvalho e sândalo, tá gente? Então, essa nova versão aqui. A Natura fala que ele é um frutal leve, tá? Certíssimo. Encantadora e refrescante. Um sossego no embalo de uma rede. O azidinho doce do Maracujá, que eu não sei não onde tá aqui, em contraste com o conforto das notas de musk e madeira. Uma fragrância com ingredientes natural da biodiversidade brasileira, extraído pela polpa do Maracujá. Certo? Se você não tem o seu frescor de Maracujá, ou gosta desse plantinho aqui, gente, ele está de R$ 84,90. Olha o precinho. Olha o precinho. Para apenas R$ 34,71. Gente, R$ 34,71 na colônia, de 150 ml, e não é o refio, é a colônia mesmo, tá? Economia aí de R$ 50,19, 60% de desconto. Baita desconto. Então, o melhor preço do ano, pode ter certeza. Vou espirrar aqui e falar o que eu sinto nele, então, já que eu não sinto o Maracujá, né? Né, Natura? Cadê o Maracujá daqui? Bom, gente, vou passar aqui. Que essa fragrância aqui é simplesmente deliciosa. Gente, que coisa deliciosa. Gente, que delícia. Se você gosta de uma fragrância fresquinha, uma fragrância que te lembra paisagem, primavera e verão, sol, sabe? Não aquele sol de matar, mas um tempo, tipo, num campo, por exemplo, fazendo piquenique. Com certeza essa fragrância aqui é simplesmente maravilhosa, tá? O que que eu sinto na saída dela? Eu sinto a saída dela bem energizante já, bem radiante, bem cítica, na verdade. É uma mistura aí de frutal, amarelo, porém, o Maracujá aqui, pra mim, não se destaca em lugar nenhum dessa fragrância. Eu sinto a pergamota, a tangerina, sinto o toquinho da alecrim ali, pra dar um toquinho verde na saída dela, porém, Maracujá, gente, Natura tirou o Maracujá daqui, só pode. No corpo da fragrância, sai esse lado frutal dela e entra um corpo floral, floral branco, bem delicado, com rosa bem evidente pra mim, porém, não é aquela rosa, por exemplo, de floral bem opulento, tal, aquela rosa bem tranquila, porque tem jasmim, violeta, então, é como se fossem flores delicadas, um floral de flores delicadas aí. Simplesmente delicioso, certo? E no fundo, ele fica confortável, eu não sinto ele amadeirado também, ele é um frutal floral pra mim, certo? Pra você usar ele dia a dia, em tempo de calor, pra você tomar um banho, passar ele, ficar aí a tarde toda em sua casa, simplesmente, fantástico, Ex Maracujá, frescor, certo, gente? Eu amo a linha Ex, adoro tomar banho com sabonete da Ex, frescor da Ex, polpa hidratante da Ex, é tudo da Ex. Eu amo. Shampoo, condicionador, gente, eu amo essa linha, de verdade. Então, Ex Maracujá, super promocional aí na Black Friday, então, tem o link do meu espaço, e tal, aproveite promoções, gente, porque é a melhor preço do ano, certo? Então é isso, gente, fez cor de Maracujá? Gosta? Não gosta dele? Deixa aí no comentário, quero saber quem gosta, quem não gosta, porque é a fragrância mais vendida da Natura, certo, gente? Deixa o like no vídeo de curtir, se ainda não consegue o Instagram, cheque no bloco de informação, é Silcio Santos, é o The Line Oficial, segue lá, e até a próxima, então. Tchau. Tchau.